Música 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 Meia galho super, era pra ter ido de Cleans Alô, alô Não é HMD5 não? Pegou a Lúcia mano Ele não pegou a piada Não, fez a boa no último jogo No último jogo o Pyke me zaralhou Vou fazer a boa agora, de Lúcia ainda Pra quebrar a expectativa Vai ter que fazer muita força Não Eita morri É brinx, é brinx Tá sexto Tudo bem ai galho Hum ta bote já Espero que eu to mesmo Ai Ai cara Mano eles deram fake list velho Eles deram fake list Ai Só nerd Parei Parei Ai Morri velho Acontece Matei Foda-se Comeram minha mente já velho Já f*** Os cara devem ter fake list na solo kill Ai eu gostei Bem legal, bem legal Vão lutar bot Vão lutar bot ai velho Ai Ah o card tá aqui velho Eu achei que ele ia bot mano Também Caraca Caraca Catarina pegou 3 kills Três besteira minha É aquela parada Já falei família Não vou parar de bater na torre dos caras Se o jungle não quiser vir Paciência vou morrer Valeu Vou continuar com mais farro com o cara A barricada deles vai tá caindo Se quiser vir punir Pode vir punir Se quiser ganhar já sabe né O famoso né Catarina tá bot Não tá base É o card Catarina só foi bot Só f*** Bot Tá ali no hill Toma um bot Caraca Não faz nada HP do cara mano Rio Tamo colando ai velho É isso Eu não tem nada Não 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 Fique ai por favor É isso Eu não tem nada Não 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 Fique ai por favor Nice Os cards não tem útil É É você mas é a torre deles que tá caindo Não é a nossa torre Ah É Deu uma zedada aqui tá Deu? Uma leve zedada Deu? Uhum Acho que o pai tá 1 tá É a catarina tá 1 aí também ó Tá chegando inclusive Boa Darioão deu TP pra te ajudar Salve Bravo Ah não Nossa Ah não velho Ah não Matou 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 Pelo amor de deus velho Ah mas vai morrer agora velho Tem um panto aqui ainda Dá pra agrar? Os catarina tá vindo velho Tá de gun blade Ó catarina tá vindo Out velho Ah cara Saiu vivo Beleza eu saio vivo ainda Ah mano Não é possível velho Tá de boa velho Meu lucen é Scaling Muramana Ah não Eu vou jogar melhor que esse cara mid game Então tá de boa até Caralho boa sorte aí Pulou? Opa 1k de gold Fica nesse mid até amanhã agora Catarina tem 60 de farm velho Bagulho feio Cara tá matando todo mundo Tchau Depois se morguei não é levar tempo Só meter o logo aqui no bot É isso A cat pode tá aí Tá mesmo Vou levar até 2 aqui Uhum Muito obrigado pela força E valeu geral que seguiu Vocês são rodas demais Nossa Deu no cart Você foi rolado meu jovem Você foi um pouco roladinho Fica tranquilo aí Tem ult aqui não? Qualquer coisa Tenho Tá o galho O cara atrás de mim aqui Meu deus Não Pegadinha 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 Não Adolado pelo town também Ai foda né Cara, segunda... Ai, segunda vez que o cara sai com um de vida, velho, na minha ult. Ué, palhaçada isso, velho. É, Luck, você não pode aparecer mid, leque. Vem pra cá, pô, vem pra toa. Hum, resetou. Que foda, esse cara tá morto. Tá de conca. Que que é isso, velho? Ah, mano. Tá full left já. Acabei de rolar esse cara pra fazer isso, mano. Essa porra parece, sei lá, premeditada, mano. É, ele vai ficar fazendo isso, mid, sem parar. Que chassete só, mano. Ele não tá nem farmando, velho. Vamo lá. Alô? Porra. Ó, Catarina. Por baixo. O cara vai ser kaitado. Vai, até amanhã. Ó, Catarina. Ô, Nunozão, como vai? Vai, 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 vai. Tá solo ali. Que isso, que isso, que isso. A Catarina zoneou nós quatro. Aí dá uma pegada, né? Cara, ele literalmente zoneou todo mundo. Só não, eu tô aqui, hein. O cara liso também, vai se f... Não, tá sem ult, tá sem ult, pronto. Tá sem ult? Vou levar aqui, tá. Aham. Tchai, tem um cara de ser f... Porf, é torre, farmei. Meu amigo. É, o cara tá muito forte, velho. Ah, o cara tem 80 de farm, mas tem 25 kills. É. É, o cara... Achei de estourar a plantinha não, mano. Meu Deus do céu, velho. Ah, é deles. Eu roubo. Ah, mano, o cara pegou meu head. Eu nem vi, mano. Tava olhando o Baron, cara. O cara só vai reto mid, tá ligado? O jogo inteiro. Tem ult do Kattos ainda, mano. É o que tá tendo. O cara me der metade da vida, eu morro já. Nossa. Não tem como não, velho. O cara ficou muito forte. Ah, mano. Te der os caras da... Meu Deus, velho. Porra de plantinha, né, mano? Ainda é a ideia de botar a porra de uma planta aqui, velho. O cara não tem ult ainda, mano. Não, acho que não. Morro pros meios. Comis e bebes? É. Tem um dragzinho lá agora. Levar mid. Dá pra ganhar ainda, velho. Depende de uma trolladinha da Katarina. Mas dá pra ganhar. Ah, o foda é o Kars também, velho. Tá level 15. Dói, né? Tá machucando. É. Opa. Ah, sério, mano? Nossa, não deu tempo. Mano, mas do cara parece que não dá CC, velho. Ele não bota trap e não dá, velho. Eita, aí é foda. Meu Deus, foi pra cima. Ah, sério que não pegou? Tá pegado. Opa. Abusada, não? Ela vai ter. Uh. Tô aqui. Expurga. Expurga, velho. Boa. Ah, agora morreu. Eu não fico com um de vida. Pelo amor de Deus. A Katarina. A Katarina. Boa, jogou bem, jogou bem. Opa. Não, jogou bem. É nosso? Baram, baram. Te calou, velho? Agora acabou. Falei com vocês. Te calou, hein? Cara que não tá botando fé falando que a gente perdeu já. É, olha o score. Rafa Moreira, mano. Tem o Lucilite Game, né? O nego não tá ligado. Ah, Skelling. Tacou Muramana ali e acabou, velho. Vamos aqui nesse choke, então. Opa. Plantinha. O Dale. Mais uma. Tá, velho. Como é que é que é isso, cara? Porra, velho. Como é que eu... Dale. Dale. Cara, aí é duro, hein? Bem duro. Tá. Tá me solando. Sim, sim. Taca nele, Darião. Ah, matou ainda. Chegando, chegando. Iiii. Ok. Tudo bem, tá? Obrigado. Dale. Esse slow, velho. Slowzinho. Fechou. O Lux não pode cair, não. Dá muita moral com esse jogo de linha. Tô roubado. Tá mole na frente, pô. É isso, né? Tá bom. É, agora dois hitão na Katarina aí, fi. Eita, pô. Que é isso, que é isso? Tô muito longe, velho. Ah, não é possível. Tô muito longe. Ah, o Bottas se matou aqui. Eles tão metendo louco. Matei, matei. Cara que era em jogo ainda. Pegou. Ah, pegou. Eu tô muito low. Ah, eles têm três dragon, mano. Eles pegaram um free por causa que a Lux caiu, velho. Eles tão falando pra fazer cortar cura, guys. Eu dou dois hit nessa Katarina aí, velho. Não tem cura quando tá morto. Dois hitão. Ah, o único engage deles. Panto e engana. Não, 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 não. Não tem pra que engajar neles. Tô de boa. Ele tá morto. E aí, nada. Ah! Tá morto. Cadê a cura, guys? Eu preciso de ela esticando o carro. Eu vou morrer. Não, não deixa ele lutar. Não, deixa ele lutar. Não, deixa ele lutar. Não, tá. Tá. Ah. Pega ele. What? Ih! Cancelou, cancelou, cancelou. Hih! Ah! Ai, ai, ai. Ai! Ah! Ah! o Jin ta lá no mid, vou levar a bot pegou a wave mano, ele pegou e tem que fazer outro é bom fazer drake vei será que era? 20 sec? vamos tentar, já ta aqui mandou foi pro drake ali foca o nex não não, mata os Jin da pra jogar, da pra jogar foca, foca, foca foca o nex foca o nex boa ai, é skating safe rapaziada